Estou iniciando o preparo da anilina Vou ensinar aqui como é que prepara a anilina rosa Está aqui, isso aqui é um litro de álcool Quem estiver chegando agora, está certo? Estou ensinando como é que prepara a anilina rosa Dando chuvinha de coração, gente Depois que eu preparar a anilina rosa Vou transformá-la em outra cor Com duas cores, vou fazer três Está certo? Maria José Borges Vou colocar aqui um pouco do álcool Valdirene Santos, Francisca Cláudia Boa tarde, Eliane Soares Aqui é a anilina, né? Vou abrir o tubinho da anilina aqui, ó Ó Pósinho da anilina Vou colocar tudo aqui dentro, ó Marcelo está romântico Soltando o coraçãozinho para mim, né? Não sei nem fazer o coraçãozinho Como é, é assim, hein? Como é, gente? É aqui no... É assim, é? É, mais ou menos é assim É assim que está feito bonzinho, coraçãozinho Vamos mandando chuvinha de coração aí, né, peoples? Muito bem! Pronto! Coloquei um pouco de álcool Aqui dentro Vou aqui, ó Misturar, botei a anilina Olha aqui, ó Aqui eu estou preparando a anilina rosa No meio de álcool Olha cá Vão compartilhando com as amigas de vocês Já somos dos 308 pessoas online Maravilha! A aula está top demais Minhas peoples, meus peoples Hoje está demais Olha aqui, ó Vocês estão vendo aqui? Tereza Matos, Ju Estão gostando da cor Manda um beijo para Petrópolis Um beijo para vocês que são de Petrópolis Beijo, Terezinha Matos Vanuzia Paula Cristiane Também Boa tarde São de Caixinhas do Sul Rio Grande do Sul Um beijo para você Vanuzia Amar Luzia Pronto! Aqui eu preparei a anilina rosa Como vocês viram, né? Lembrando para vocês que é o que é esse? Professor? Aqui é o pipo de gasolina, né? É o etenol, né? Tá certo? Aqui é um litro de álcool que eu coloquei Tá bom? Coloquei um tubinho de anilina rosa 25 gramas, né? Como vocês estão vendo que aqui é passo a passo, né? Olha cá Fechei a garrafa Ó, balançando aqui Tá bom? Ó aqui, ó O rosa Né? Aqui eu vou trazer aqui, ó Essa aqui é uma cor violeta Que é o roxo Tá certo? Que é o violeta O que é que eu vou fazer? Vou fazer a cor lilás Com essas duas cores aqui Eu vou fazer o lilás Tá certo? A Caça Mainardi A Aracaju Espera vocês Com certeza Este ano nós pretendemos ir até aí Viu, Acaça? Será um grande prazer 371 pessoas Online conosco Vai compartilhando com seus amigos Vai compartilhando no grupo Porque nossa aula está maravilhosa Pronto, ó Como é que eu faço a cor rosa A cor lilás Não, a cor lilás Olha aqui, ó Vou ter aqui mais ou menos aqui Uns dois dedos de al De anilina rosa Né? Pra eu me dizer alco A anilina rosa Tá certo? E vou colocar um pouco de Violeta Pra eu transformar no lilás Letícia Diz assim Um beijo, professores Letícia Ribeiro Diz Serrinha Rio Grande do Norte Um beijo Pro minhas pipas Do Rio Grande do Norte Aí você vai mexer daqui, ó Jessilda Boa tarde Boa tarde José Oliveira Olá, Ju Sou de Natal Um beijo, José Natal também aí Aguardem Estamos chegando Se Deus quiser Aí o rosa Com o violeta Vai se transformar Na cor lilás Que é uma cor muito linda Muito querida Viu? Quando a gente tá nos cursos Pessoal Pinta lilás Lilás com branco Lilás com... Né? Com amarelo Lilás com amarelo Com rosa Com rosa E pra saber, professor Como é que eu faço Pra chegar com o que eu quero Aqui, ó Pega um pedacinho Um beijo pra você, Célia Santoro Do Rio de Janeiro Pega um pedacinho de EVA Olha aqui, ó Tá vendo? Aqui ainda eu vou colocar Um pouquinho de Né? Que colinho desse lilás Aqui, ó Se eu quiser um pouco mais forte O lilás, né? Eu coloco o quê? Eu coloco um pouquinho mais de Violeta Tá certo? Então, mais um pouquinho aqui Pronto É isso Boa tarde, people O meu nome é Joelia Moro no Triângulo de Marco Estou muito feliz Porque hoje recebi Meus frisadores Adorei Muito obrigado Vou fazer muitos arranjos Inspirados por vocês Com toda certeza, Joelia Esse é o nosso Vamos dizer assim Nossa missão Que você pegue os frisadores Faça o modelo que ele é E crie mais mil modelos de flores No mesmo frisador Viu? Que Deus abençoe você Beijo Hoje vocês têm uma novidade É E hoje vocês têm uma novidade Que novidade é essa? Eu posso falar aqui Né? Porque Né? Posso falar? Só um pouquinho Hoje vocês têm uma novidade Uma flor transformada Viu? Célia de Heriotaba Beijo, Célia Daqui a pouco A Pipo Chucilene Vai estar aqui Eu transformando essa flor Costa Paiva Pipo, sou Célia de Heriotaba Sou sua fã Número um Beleza, Maravilha Que benção, né? Já deixei aqui Um pouco mais escuro Aqui, ó Tá vendo aqui? Se eu quero a cor lilás Um pouco clara Né? Bota um pouco de Violeta Se eu quero escurecendo Ó Aqui foi mais claro Né? Como eu queria um pouco mais escuro Olha aqui, ó E ela vai escurecendo Tá certo? Então o rosa Pra fazer a cor lilás Você precisa utilizar O violeta Né? Que é o violeta Que tá aqui E vai colocando E vai mexendo Certo? Quer uma cor mais clarinha Se quiser mais escura E assim por diante Tá bom? Evonir, eu adoro ver vocês Falando a verdade Agora eu vou fazer a pintura Aqui Marlene Rodrigues Acabei de receber O meu pedido O primeiro de muitos Que irei comprar Em nome de Jesus Eu creio também Marlene Beijo pra você Meu amor Jessina diz Que benção Que benção também Auxiliadora Amo pintar Meus botões Que benção, né? A Liliane Boa tarde professora Boa tarde Amara Almeida Boa tarde Amara Almeida Pra vocês aí Um beijo Rosânia É A Isa Diz adoro Lilás Minha filha Ellen Também Gosto muito Um beijo Pra vocês Duas aí A Auxiliadora A Eliane A Márcia Nayara A Eliane A Michele A Euclina Ana Cristina A Alessandra Santos A Edna Araújo Aquele conto de Ceará Um abraço Filma Pereira A Dorothy Garcia A Célia Souza Jesus Pra todas vocês Manda chuvinha de coração Vou compartilhando Quatrocentos e quarenta e duas pessoas Que benção Olha aqui gente Vocês estão perguntando Professor mas isso aí não é a folha tropical Sim é a folha tropical Mas essa folha tropical Ela vai se transformar Numa flor Belíssima Viu Que vocês vão se surpreender Viu E é linda E é top Viu Como o detalhe dela A Márcia botou É como você fala Pippo Aula maravilhosa Que benção Olha cá Isso aqui Olha como vocês Eu já pintei uma vez Aqui pra vocês verem Não sei se eu já pintei Pintou A folha tropical Isso A folha tropical Tá vendo aqui Hoje eu vou fazer uma flor com ela Eu não A pippo de o cilênio Tá certo Tem uma pergunta aqui Bem rapidinho Marcelo Cadê a pippo Marcelo Oi Cadê o avental O avental eu não trouxe não Porque era uma cor Não era assim Eu tô Vocês lembram Vocês estão percebendo aí Que eu tô sentado Nem me arrumar Tem que fazer nada Que benção né Eu tô só aqui ó Mais uma pergunta aqui ó Só pode ser esse álcool Porque ele me faz mal É Foi a Foi a Cátia Silva Cátia não pode ser só esse não Viu Você pode comprar o álcool mesmo De farmácia Que vende no supermercado A 90% Por que 90 ou 95% Porque só tem Ou 5% de mistura de água Ou 10% E pra que a anilina Fique totalmente dissolvida Tem que ser um álcool puro Porque na água Ela embolota E não dissolve E quando for usar esse álcool Uma mascarazinha Bota a máscara Isso 498 Obrigada gente Vou fazer ela É O O lilás com branco Como é que eu faço o lilás com branco? Olha cá Quero que eu me levante Não precisa não 490 492 pessoas Muito obrigado Manda chuvinha de coração Compartilha aí Ó Sério Olha que cor linda Gente O que vocês acham? Ó A gente abre aqui Pra olhar aqui Viu Se ficou pitada por dentro Pra não ficar aquela mancha Né? Pra ficar top Olha cá Um beijo Pra todas as people Que tá chegando agora Iniciamos nossa aula Com a pintura Aqui eu tô pintando aqui É Se eu quiser transformar ela aqui Em outra cor Eu vou fazer agora Entendeu? Eu ia fazer com a pintaria Mas depois eu faço Pera aí um minutinho Certo Ó Isso aqui é o amarelo Vou colocar um pouco de amarelo aqui dentro A Jane Silva diz assim Também recebi pela segunda vez Meus pedidos Estou muito feliz Hoje já fiz um lindo porta pano de prato Obrigada por tudo que vocês nos ensinam Nós é que ficamos gratas Jane Um beijo pra vocês E que Deus abençoe você poderosamente Querida? Quinhentos e sessenta e três pessoas Muito obrigado Peeples E hoje eu tenho tanta novidade pra vocês Olha cá Amarelo com lilás Que cor top Isso quando segue Quando vai montar a flor Belíssima Fica Beleza? Célia Souza Um abraço Pico Juscelene Vou só aguardar aqui Célia Souza Um abraço Pico Juscelene Pico Marcelo Um abraço Um abraço Um abraço Célia Pronto Tá ouvindo agora Beijos para vocês Célia de Maracanã Maracanã Vocês vêm da Anilina A Michelle Viana perguntou Sim Michelle Top material Anilina Frisador Pés Pétalas cortadas A Cícera Roberta Cheguei agora E só perdi muita coisa Não querida Perdeu de maneira alguma Somente a pintura E agora nós vamos entrar Com as montagens das flores É uma flor transformada Muito maravilhosa Muito linda Vou fazer botão fechado Vou fazer botão mirim Vou fazer flores mirim Flor grande No final montaremos Um lindo arranjo Pico Marcelo chega Mostrando como frisar Como contornar as pétalas Para fazer os modelos Que eu vou mostrar para vocês Então é uma aula inédita De flores transformadas Com a folha tropical Vocês gostaram aqui Da pintura? Esse é Fala para mim aí Esse é É etanol Isso Olha cá Dá sim Perfeitamente bem Agora eu vou sair daqui Porque vai chegar A Pipo Juscelene Quem? 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 Ela A Juscelene E daqui a pouco eu volto Tá bom? Um abraço Tá bom demais Vou tirar aqui A minha bancada Quero também mandar um abraço Para Socorro Gomes A minha mana querida Tudo começou por ela Me ensinou a fazer flores belíssimas Me suportou um pouquinho Um beijo para você Minha mana querida e amada De Florianópolis Um beijo para o meu cunhado Adão Meu sobrinho Joal Minha sobrinha Raíssa e Raquel Amo vocês demais Com certeza Próximo ano Dezembro Estarei aí com vocês Em Florianópolis Santa Catarina Um abraço Pronto Gostaram da pintura? Pronto Agora que a gente vai cá É a Pipo Juscelene Oh maravilha 602 pessoas E essa semana eu volto novamente Sim Com certeza Não perde Porque a gente tem muita novidade para vocês Tem muita novidade aí Bora me receber aí com a chuva de coração Chuva de coração para a Pipo Juscelene Oh coisa boa Vou chegando agora Já vou pegando aqui Deixa eu te ajudar aqui É questão da rubo Deixa eu te ajudar Já vou pegando aqui A minha plataforma linda e maravilhosa Tira essa flor aqui Não vai fazer surpresa Tem povo A minha linda e maravilhosa plataforma Vamos virando ali também Aquele Acho que está bom aqui Deixa eu te dar aqui Boa tarde Minhas Pipos Queridas e amadas Do meu coração Um prazer enorme estar com vocês aqui Quero dizer que vocês todos Sejam bem-vindas Bem-vindas ao nosso momento 3 Mil flores fortaleza Com você Para você e por você Satisfação enorme Receba o nosso abraço Da família Pipo E que Deus abençoe a cada um de vocês Um beijo para o meu Brasil inteiro São Paulo Paraná Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul Cuiabá Roraima Rondônia Rio de Janeiro Brasília Tocantins Pará Manaus Belém Minas Gerais Natal Matajuda Natal Maceió Maceió São esterezinos Fortaleza Natal João Pessoa Recife Maceió Aracaju E Salvador Como também os seus estados Um beijo Gente eu estou tão feliz Acho que dá para notar Estou muito feliz Então hoje Eu quero mostrar para vocês A flor Tropicália Você lembra que flor é essa? É uma flor extraída da folha tropical Que você já conhece E que eu gosto demais Demais de trabalhar com ela Olha que linda Olha a perfeição desses frisos de dentro Gente Então essa peça linda e maravilhosa É um lançamento da nossa parceira de trabalho fundifó Frisadores maravilhosos E eu amo demais Eu amo todos Pode encomendar as suas peças É Encomenda aí Encomenda as peças aí Lembrando que nós não mandamos É Marcelo Nós fomos na transportadora Nem espera chegar aqui em casa Viu? A gente corre lá Pega Quando chegou as peças A gente vai lá Corre e pega Chegaram os frisadores Que estavam faltando Então ó O aviso da pipa Pode encomendar Pode encomendar não Gente Que é um prazer Pode aí ó É Mandar as mensagens Para a Marcela Para o Joel Que ela manda foto Manda com preço Materiais Frisadores É Anilina Tudo o que vocês precisarem Para facilitar a vida de vocês Qual a marca da Anilina? A Anilina é Salesio Ah Juscelana Dei um encontro na minha cidade Gente Você encontra em carro de construção Madeireira Sempre tem essa Anilina Salesio Se não tiver Pede aqui no WhatsApp da pipa Que a gente te manda Tá bom? Um beijo Tenho dois recadinhos Sem perca de tempo Para nós já começarmos A botar a mão na massa O primeiro recado É que Gente Dia 11 Tá chegando Dia 11 Já é amanhã E eu já estou Ansiosa Porque eu trago Uma grande novidade Para você Que quer Aumentar Lucrar Dois mil reais Por mês Para você Que quer ter Uma qualidade de vida Para você Que quer levar Sua autoestima Transformar Suas emoções Ontem Eu enviei O primeiro e-mail Olha lá No e-mail De vocês Eu mandei a mensagem Hoje eu te enviei O segundo e-mail Esse segundo e-mail Que eu te enviei Pode ler lá Eu mando um recado Para vocês Maravilhoso Diga lá aí Pode falar Quer ler algum recado? Então ó Não esquece Vai lá No seu e-mail Já? Daqui? Vou pegar meu copo raio Não, esse aqui Pode ler Pico Marcela É show Amara Almeida Que bom, né gente? Então ó Deixa eu terminar aqui Vai lá no teu e-mail Se não tiver na caixa de entrada Ele pode estar no spam Ou na caixa de lixo Toca lá Que você vai ver Juscelene Pico ou Flores Transformadas Eu acho que é assim Né? Flores da Pico Transformada Ou é Juscelene Sei que você vai me identificar Olha o e-mail Vem a mensagem Porque é muito importante E estou muito feliz Porque nós já temos Muitas pessoas inscritas Compartilhe com suas colegas A missão que eu tenho a vocês Vai lá aqui no grupo Cola Manda para os grupos Manda para as suas amigas Porque eu tenho uma novidade Muito top amanhã De 8 horas da noite Beleza? Dá um recado Yanni, cadê tu? Um cheiro Está bem ali Um cheiro para a luz A paixão Olha, está lindo, viu? Pimpos Então, eu irei fazer A flor transformada Tá? Um beijo para a Maria Socorro Varela Que é o aniversário dela Eita Socorro Varela Um beijo para você Feliz aniversário Que Deus te abençoe grandemente Beleza? Então, vamos lá Nessa flor Que é a folha tropical Ela é feita A folha tropical Você recorta aqui de dentro Gente, ó Recorta e extrai Botando ela de cabeça para baixo Cabeça para baixo, Jusceline? Sim Extrai, ó Outro modelo de folha Maravilhosa O que vocês acharam dessa folha? Comenta aí Essa folhinha aqui Que eu tirei dessa Sendo assim Entendeu? Mudei Ainda ficou velhíssima, ó E não sai da live Convida as colegas Para participar Isso, vai lá Porque no final da live É que vai ser melhor O Pedro Marcelo Vai frisar A pétala que eu pintei E vai fazer o recorte Para vocês verem Como é que vocês vão recortar em casa Isso, como é que vai ser Não sai, não perde essa oportunidade Viu aí? Ó Esse outro modelo também de folha Foi feito na folha tropical Esse modelo aqui de pétala Foi o que Marcelo estava pintando Depois que eu vou Tenho várias peças Mas estava desmotivada Agora assistindo os seus vídeos Me deu vontade de voltar a fazer flores E ó Eu vou te dizer uma coisa Não é só vontade não, viu? Quando você começar a fazer as flores Essa vontade vai virar em motivação Vai virar criação Vai se transformando Você vai fazendo os arranjos Você vai vendendo Vai se motivando Quando você mesmo esperar Você está aí a todo vapor Produzindo trabalhos maravilhosos Então, minhas people Ó Aqui Nós extraímos de dentro Esse tamanho Essa pétala Extraímos de dentro também Esse outro tamanho aqui, ó Que é esse daqui A gente está um pouco Está aguardando vocês aqui em Florianópolis Veja, minha irmã Nós vamos com toda certeza A turma toda Eita, coisa boa E o tamanho, ó Grande O tamanho médio E o tamanho pequeno Então, vê como é importante, gente Olha como é legal Pequeno, médio e grande Extraído Dessa folha Que é a folha tropical E se eu disser pra vocês Que aqui é um dos modelos Que dá pra você fazer Mais de nove Né, Marcelo? Você nem acredita Nós criamos tantos modelos lindas Que é só um, viu? Depois vem mais Então, ó Corre pra comprar A folha tropical Sem contar Que as rebarbas Não jogam fora É, são transformadas Guarda a rebarba Que fica transformada Em uma flor linda Certo Pode abrir Então, vamos lá Vamos começar fazendo o pistilo da flor Irei utilizar o arame número 16 E aí eu vou fazer uma mesclagem também de pistilo Branco, perolado Pistilo, amarelo Praticamente os tons da flor E pistilo, rosa Esse casal é abençoado por Deus Ó, rosa Esse casal é abençoado por Deus Cheiro, princesa e ane Você é amor Então, gente Botei três tonalidades Beijo pra vocês, viu? Três tonalidades de pistilho Justiça, eu só posso colocar pistilo? Não Cheguei a câmera mais perto Isso É Não, tu só baixa Pode faixar Ah, é santana Pronto, vamos faixar só um pouquinho, né? Tá bom, muito não Dá pra ver bem? Dá Pronto, gente, ó Esse pistilo Vocês podem fazer com pistilo Pode fazer com sisal Com EVA repicadinho Pintado em cima E coloca na sanduicheira Pra ele abrir, né? Pendãozinho O pistilozinho rendado também Pode fazer com monofio Pode fazer com os pistilos Que eu ensinei na aula do YouTube Tem ensinando a fazer pistilo, viu? Ah, na minha cidade não vende, Juscelene Como é que eu faço? Canal do YouTube Mil Flores Fortaleza Juscelene Marcelo Tem uma aula Tem uma aula Que diz assim Preparando o seu pistilo Ó Então Fica bem legal Você aprende Já faz Abaixo da primeira cabecinha Aqui As primeiras Você vem com a linha Linha número 10 Mas você pode utilizar A linha de crochê A linha que você tiver em casa Bota aqui na horizontal Baixa Não vai fazer assim Que não dá apoio E aí você vem amarrando Descendo Prendendo os pistilos No arame, ó Amarra Continue viesando E vai com a linha Até chegar no arame Número 16 Volta um pouquinho E aí dá duas amarradas Pra ficar bem firme Tira a linha E passa a fita floral Pra dar Manda um beijo Pra Claudinha Silva Eita, Claudinha Silva Beijo, beijo, beijo Beijo E agora eu vou mandar Um beijo Pra Solange Costa Que mandou um beijo Pra mim Quem? Solange? Manda aí, Ana Um beijo Solange Costa Olha, ela tá mandando um beijo Um beijo pra você Minha people Minha people Olha, gente Que lindo o pistilo, né? Beleza Feito os pistilos Nós vamos montar Aqui a flor Tropicália Então vamos lá Eu vou usar pra essa flor, gente Três pétalas mirins Seis pétalas médias E oito ou dez pétalas grandes Bora começar Manda um beijo para São Gonçalo É, Rio de Janeiro Rio de Janeiro Um beijo pra você São Gonçalo do Rio de Janeiro Ó, venho Aqui no iniciozinho dos pistilos Eu venho Coloco a linha debaixo do dedo E vou girando E vou prendendo Três pétalas mirins Ó, giro Prendo E abro Olha que lindo A Argentina tá com gosto Beijo pra vocês da Argentina Do México Da Espanha Dani na Suécia Tô feliz Tô feliz Vamos compartilhando, né Isso é tão bom, né Alunas Porque aí a gente também vai ficando conhecido na Espanha Na Argentina Onde mais? Quando eu estiver bem profissional Que aí eu leio um comentário pra vocês Um comentário De a gente A Yane também vai querer ficar bem profissional Não é à toa que eu quero fazer meu curso de inglês e de espanhol, né gente Ó Um abraço virtual Vocês vão me cobrar Se vocês me cobrar no próximo ano Eu vou aprender inglês e espanhol Me cobrem, viu? Será que eu vou longe com minhas lives? Já tô fazendo aqui Compromisso pro próximo ano Então a gente não vai parar não Um abraço virtual Um abraço virtual Um beijo, gente Vocês me cobrem Eu cobro vocês, né Lembrando que a aula vai tá Lembrando que quem estiver chegando agora Essa aula vai tá salva aqui Né Quando terminar a gente salva Você pode voltar Você pode assistir Fica bem à vontade Então, gente, ó Três pétalas pequenas Três pétalas médias Vou intercalar mais três Uma Duas, três Na mesma altura Baixo Intercalo a primeira Fiquei preocupada Não suporto Queda Morro de medo Queda? Queda Ah, então já vai se acostumando Eu imagino que a mamãe dá umas quedas, viu? Quase só da hora Gente, eu fiquei gravando uma história aqui E aí eu delisei Nessa redão Cai Mas deu tudo certo Não machuquei nada, viu? A pipa aqui é forte Aguenta queda Então, ó Linda, né, gente? Perfeito Ela pode ser só aqui Se vocês quiserem E aí, agora eu venho com a pétala grande Vou colocar cinco, ó Uma Na mesma posição aqui abaixo Não tiro minha mão daqui Só segura, ó Uma Duas Eu coloco uma pétala Do lado da outra Três Quatro Tá ficando linda, não tá? Vai começando aí Mandando chupinha de palação Isso Oi? Você cortou aí Você cortou aí pra gente ver? Não, gente Não cortei ainda Eu vou cortar daqui a pouquinho, tá? Vou mostrar pra vocês bem direitinho Como é Vou botar aqui Pra pegar ali Vou mostrar como é que corta a pétala Que isso é muito importante, viu? Vou frisar O Marcelo vai frisar Olha que linda E já vai mostrar Que pena Tá travando Tá travando, gente De novo Tá não Aqui não tá não, viu? A gente teve o maior cuidado Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Vou colocar dez Né? Dessa grande Lembrando que eu posso fazer uma flor só desse tamanho Eu tenho até uma japona desse tamanho Pra complementar o arranjo Manda um abraço pra Ilhéus Bahia Beijo pra minhas people da Bahia Salvador E todas as cidades Do estado da Bahia Então, ó Mesma altura Ana de Poujuca, Bahia Boa tarde Eu amo o trabalho dos people Nós não demos o curso em Poujuca, não foi? Foi Poujuca? Nem lembro São Sebastião do Passé Fui pra Ipirá Eu dei curso aí, gente Tá com o quê? Tá com cinco anos Mas eu tava aí, viu? Com vocês Dei curso em Marçagana Lá em Salvador No outro banho São Cristóvão E eu lembrando aí Dos cursos que eu dei lá em Salvador Deu curso por todo mundo Sim, com certeza E aqui eu venho Que maravilha, né? Como posso pintar o monofio? Monofio? Você não pinta Você só pinta o monofio Aquele que é como se fosse da vassoura Que tem uns pelinhos Tipo assim Drapiado na ponta Aí você pega aquele pelinho Mergulha em qualquer cor Amarelo, azul, vermelho Marrom Aqueles 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 nalhozinhos Que são tipo assim Repicadinho Dá pra pintar Viu? Então você pode mergulhar Então você pode mergulhar Na anilina Que pinta Então aqui eu dei o acabamento Amarrei Vou passar a fita floral Começo aqui Você já traz as pétalas E folhas prontas Eu quero ver passo a passo Isso, olha A gente traz pronta Por quê? Porque numa live Se a gente fosse fazer de uma a uma Aí demora demais Demais, demais, demais Então a gente traz pronta Porque logo quando a gente começou Aqui essas aulas Estava até dois meses A gente ensinou muito a frisar E a maioria das pessoas Já sabe como é que bota na sanduicheira E que bota a pétalazinha pra frisar Mas ainda hoje Nessa aula Nós ensinamos a preparar a anilina A mistura de tons diferentes Ensinamos a pintar O Marcelo ensinou Quando eu terminar essa aula Ele vai voltar a frisar Então é uma aula Meu amor, completa Aproveita, viu? Tá bom? Que vai ser tudo pra você Depois conseguir fazer sua flor Então aqui é completo Venho, ó Inclino um pouquinho Olha que linda, gente O nome dela é Tropicália Né, linda? E aí eu venho Como ela é uma flor maior Simone de Mossoró Saudades, beijo Gente, essa menina Quando eu tô aí Ela me dá cada queijo gostoso Ai, que saudade Tô brincando, viu? Mas eu gosto também do queijo E de você também Gente, toda semana eu tenho que comprar queijo Queijo de palha Eu confesso pra vocês Eu sou Só uma ratinha por queijo não Mas Até parece Parece uma ratinha É Gosto demais, viu, gente? Quem gosta de queijo de palha aí, gente? Vamos Vamos aí se descontrair um pouquinho? Vocês gostam? Porque eu gosto demais, gente Ó Amarro uma folha Aqui eu vou passar a fita floral Pra que fique logo bem feito o acabamento O acabamento É a alma do negócio É a qualidade no seu trabalho É Onde nós vamos ver Quem realmente é um artesã de mão cheia Porque cuida até dos mínimos detalhes, né? Faz toda a diferença Ó Vou pegar aqui duas folhas tropical Então quem não sabe ainda frisar Nós vamos já já mostrar a aula do frisamento Venho, ó Aqui Amarro Deito a flor Amarro bem Lembrando que amanhã nós temos Nossa aula no YouTube, viu? Não é porque eu vou estar de oito horas Que não tem aula no YouTube, não Vai ter aula E oito horas da noite Nossa grande aula Ao vivo Online Gente, se inscreve Porque quando der amanhã De oito horas da noite Se você me procurar aqui na página da empresa Eu não voltar No Instagram eu não voltar No YouTube também não No grupo também não Ninguém vai poder compartilhar Só vai assistir quem se inscreveu, tá, gente? Então se inscreve Manda pras pessoas Porque essa aula é privada Pra quem fez sua inscrição Cuida, cuida, cuida Não perde tempo Ó Que tamanho é esse arame? Eu amo E esse arame? Gostaram da tropicália? Nossa Não queima a queixa Ah Que nota vocês dão Pra nossa flor tropicália, gente? Quero que vocês me digam Manda um beijo pra Abril e Lima, Pernambuco Um beijo pra Abril e Lima Hum, gosto muito Denise, Ingrid Quantas pessoas conosco? 507 Responde aí, gente Então quero ver os comentários de vocês Que nota Vocês dão pra flor tropicália? Eu gostei Vocês gostaram? Maravilhosa, né? Primeiro eu tenho que gostar Pra poder passar pra vocês E é isso que acontece Se eu faço, se eu gosto As igrejas vão gostar Anota pra... Eu dou a nota 10,5 Eita Agora eu vou te ensinar Fazer um botão fechado Olha que interessante Que eu vou mostrar pra vocês agora Com essa flor Com essa flor Você pode fazer só com as pequenas Só com as médias Só com a grande Eu amo comer queijo com rapadura É? É bom? Queijo com rapadura? Eu gosto de rapadura E eu com doce de goiaba É, Romeu e Julieta, né? Com doce de goiaba Com doce É, goiaba com leite Com queijo, menina Com queijo Pimpos Quero ver uma aula Com a princesa Iane Para incentivar a garotada Vou trazer A Iane, ela gosta também Tu não vem cá, Iane Vem cá Tu não gosta? Diz aí pra elas Que tu gosta Ela é caído Viu? Filha de Pimpos Pipinha é Ó Diz que tu vai dar uma aula Qualquer dia Vou dar uma aula Qualquer dia E pras minhas Pimpos Minhas fãs Que eu sempre tenho Muita fã Não sei explicar O carinho que eu tenho Com vocês Tô emocionada Vamos lá, meu Deus Mas eu Mas eu vou vir aqui Vou trazer uma aula Super top Pra vocês Vocês vão amar Mas eu sei que vocês já me amam Mas com essa aula top Vocês vão me amar mais ainda Eita Vai lá, meu amor Tá vindo aí, gente? Inspiração da mamãe Que maravilha Então, ó E ela promete Ela vai cumprir, viu? Vamos preparar aí Pra inspirar os filhos de vocês Neste dia eu quero Todas vocês aí Com os filhos Bora fazer uma aula Bem legal pra família Tá bom? Eu gosto de queijo Com o bolo É uma delícia Então agora eu vou usar Três pétalas Juscelene Eu só posso usar A pétala grande Não Esse botão Que eu vou ensinar Pra você Você pode fazer Com a pétala grande Com a pétala média E com a pétala pequena Eu vou fazer Com a pétala grande E já trouxe o botão Da pétala pequena E da pétala média Já feitinho Pra te mostrar E também dá pra fazer Então vamos lá Cai não, bebê Puxou a mão, hein? Ó Quando eu quero Um botão fechado Eu arredondo aqui E boto o cabrinho Para dentro Na pontinha do arame aqui Prendo a linha no dedo Amarro Segurando Venho com a segunda Ó Amarro também Depois Você é muito linda Trago a terceira Obrigada Aí é tu Não, você não é Ai, meu Deus Vou esperar, princesa Pode esperar, viu? Ela agora vai ficar Mãe, eu tenho que dar uma aula Mãe, meu Deus do céu Aí dá certo, viu, Pipos? Pode deixar Bom Aí aqui eu venho Arredondo Quero logo essa aula Com a pipolinha Isso Arredondo Aí faço assim, gente Ó Olha que lindo Esse botão aqui Fechadinho, né? E aí Pra esse arame Não ficar assim Atrapalhando Eu venho Bonito Existente É Mas esse comentário Não é assim Na nossa língua É É É É na Argentina Sabe por isso? Depois nós vamos traduzir Pra mandar um beijo pra ela Como é o nome dela? Esperanza Esperanza Um beijo pra você, meu amor Depois eu vou traduzir Vou te responder Porque eu gosto demais, viu? E eu me sinto assim Honrada Em ter você Conosco Então, ó Manda um abraço Um beijo pra Fatma De Mossoró Fatma Medeiros Beijo Fatma Medeiros Minhas people De Mossoró Turma toda Das garotas arteiras Ó Beijamos vocês demais Mas vocês sabem Maravilhosa Autoestima A mil Passei cola Gente E vou colar Ponta com ponta Gente, isso é tão importante, né? Esse é um legado Que eu e você Podemos deixar Para nossos filhos O carinho Que a gente tem Que tratar as pessoas Né? Eu acho que elas assim Ao longo do tempo Vão observando A minha conduta Com vocês Com o que eu faço Dentro de casa Com o que eu preparo E aí eu nunca Obriguei Que minhas filhas Ficassem fazendo flor Que gostasse É espontâneo, viu gente? Eu acho que dá pra notar, né? E eu me sinto muito feliz Graças a Deus Ó Passei cola E colei Vem juntinho Olha que perfeição, gente Ó Colei E fiz esse lindo botão Venho aqui Inclino E aí É onde vai entrar, gente A parte Da folhinha também menor E aí eu fiz já, ó Com a pétala média Aqui eu fiz Eu fiz com a média E eu fiz com a pequena Tá entendendo aqui, gente? O mistério aqui, ó Da transformação Agora eu vou te ensinar A montar um galho Um galho, Juscelino É, um galho Ó Venho Boto uma folhinha Aqui Esse galho Não é obrigado Você fazer Do jeito que eu tô Te ensinando, não Isso aqui vai servir De querer inspiração Pra você fazer o primeiro E quando for no segundo Você já modificar, né? Você já transforma também Porque Nosso problema Sabe qual é? É que nós colocamos Limites Na nossa criatividade E ela não tem limite Então que você hoje Venha aproveitar Sua criatividade Né? E venha fazer Trabalhos transformados Também Maravilhosos Beleza? Nossa Tá calor Vou ler o comentário Show Ó Venho Amarro Os dois dedinhos Outra coisa Ó Eu ia colocar Esse aqui Já junto Com esse maior Mas aí eu vi Que eu posso fazer melhor Vocês estão vendo Que eu tirei novamente Tô fazendo diferente E é essa Esse detalhezinho Que eu tô mostrando Pra vocês Passo a passo Gente Que aí vai fazer Toda a diferença Botei uma folhinha Aí agora sim Boto o botãozinho Venho com a terceira E coloco aqui Olha só Que aí vai ficar Uma mais em cima Um pouquinho mais Abaixar a outra Mas dá diferença Eu noto Vocês notam também? Pois é O cliente também nota Não se engane Que o cliente nota Os mínimos E milímetros Em detalhe Viu? Pode ser o segredo Que tá faltando aí Essas Esses cuidadinhos Né? Vamos dizer assim Não é regra Mas é um cuidado Vamos comentando aí O que foi que vocês acharam Dessa flor Transformada Eu quero chuvinha de coração Vamos falar Pra nós aí O que foi que vocês acharam Hoje Dessa flor transformada Venho Ó E sem falar Que essa flor Ela faz outra flor Mais linda ainda Quer dizer Não é só uma Faz bem os dez modelos Que nós estamos criando aí Gente Então vamos lá Ó Botando o terceiro botão A linha aqui Eu já vou dobrar Em duas voltas Ó Amarro bem Prendo E vou colocar Três folhinhas Isso aqui é um galho Três folhas Ó Uma Duas A terceira Eu vou amarrar As duas Vou descer aqui Uns três centímetros E depois Eu vou colocar A terceira folha Tá dando pra ver Bem aí gente? Tá Tá muito em cima não Né a câmera? Tá ótimo E se não Quando eu colocar assim Um galho grande Tá ótimo Vai dar pra ver Tu afasta né? Eu afasto Ai ai Então ajeita Vão comentando aí Vem gente Chuvinha de coração Comentários Olha Frisador Material Vocês entram em contato Com o telefone Pelo whatsapp Que tá aqui em cima Isso 994404097 E outra coisa Juscelene E aquele telefone Que eu me escrevo Pra aula Da manhã De oito horas da noite Gente Não se preocupa Se não conseguiu Colar no link E entrar Pega esse telefone aqui Quero me escrever Pra aula ao vivo De amanhã Que ai Vai ser direcionado Já pro link Da inscrição Pra você terminar Tá bom? Então não perca tempo Porque vai ser Top demais E não deixa De ler os e-mails Que eu te mandei ontem E que eu te mandei Já hoje Vocês vão ver Que e-mail maravilhoso Que eu preparei Pra você Então ó Vem enrolando Enrolo bem muito Eu ainda quero também Fazer Outra pergunta A vocês Tá? Quem é que já tá Escrita aí Na nossa aula de amanhã? E quem ainda Não se inscreveu? Comenta aí Eu já me inscrevi Eu ainda não me inscrevi Que depois eu vou olhar Bem direitinho Tá? Os comentários De vocês Bom Aqui está o galho Dos botões Gostaram? Bom né? Top Aqui está a flor E eu ainda quero Te mostrar Um botãozinho Pequeno Aberto Esse botão Eu vou fazer Com seis Petalzinhas Pequenas Beleza? Pestiluzinho Também menor Proporcional A flor Vê quantas coisas Vocês estão aprendendo Alunas E aí você Juscelena Não tem esse frisador Se você não tem Vou cortar aqui Esses arames Que estão muito grandes Na pétala da flor Tem arame? Sim Tem ó Colo o aramezinho Aqui Então venho A mesa Era transformada Linda né? Perfeita Lembrando que Se você não tiver A tropical Você pode fazer Com o frisador Que você tiver Em casa Aí dependendo Do tamanho Do seu frisador Ela vai ficar Ou maior Do que a minha Ou menor Do que essa Tá bom? Mas também Vai ficar linda Então aproveita aí Os frisadores Que você já tem Aproveita que chegou Essa folha tropical Viu? Entra em contato Pra não perder Pra não perder A sua Porque a gente Já tem tanta reserva Mas vai dar certo Entra em contato Que eu creio que Mais a pressa Que acaba rápido Que bom né gente? Ó Então aqui É um botãozinho pequeno Eu posso fazer isso aqui Ó Levanto Deito a pétala Na pontinha aqui Eu passo cola De um lado E do outro Pra que Jocelene? Pra me colar E deixar ele firme Ó Deito Passo um pinguinho De cola Uma gotinha De um lado E do outro Ó Uma gotinha De um lado Uma gotinha Do outro E cola Ó Beleza? E sem contar Que essa flor Você pode fazer Ela de dois modelos Dos dois lados É só virar É só virar a posição Dá pra fazer Viu? Venho Inclino E também Boto folhinha E aí eu posso fazer Arrançar com ela Claro que pode Fica assim ó Olha como fica linda Né? Gostaram dela? Tá vendo como é fácil Transformar Gente? Só basta você utilizar Um pouquinho Só tua imaginação E tentar Você não vai conseguir Se você não tentar Mas se você tentar Você vai conseguir Fazer flores Cada dia mais Melhores E com certeza Tua criatividade Vai trabalhar mais E vai criar Mais novidades Também Né? A prática Vem com você Trabalhando Dia a dia A prática Traz segurança Traz transformação Traz tudo de bom Ju, a beija-flor Entrou na minha casa Pra beijar Meu lindo Meu lírio Fiquei feliz Sabe por quê? Porque acho Ser de verdade Exatamente O que eu tava dando Cossimacaíba Acho que alguém Vai lembrar Eu fiz os arranjos De flor Quando nós olhamos Tinha duas lagartas Gente Porque tem umas plantas Assim Tava tão natural Que até as lagartas Se confundirem Acontece Então ó O galho A flor E a Topical Lembrando Que essa flor Aqui a gente Riscou ela Lembrando Que eu risquei No EVA Depois recortei Depois foi feita Aquela parte Que o Marcelo Mostrou da pintura E eu já vou Esquentar a sanduicheira Pra daqui a pouquinho Ele mostrar Como é que é frisa Já esquenta Marcelo E agora Eu já vou também Não perco o tempo Tá bom? Mostrar Como é que faz O arranjo Como é que ornamenta Então vamos lá Vamos pra montagem Do arranjo Que aqui a gente Deixa tudo no ponto Eu tenho um jarro Aqui muito lindo Quem se interessar Também Pode encomendar Que nós temos Pra vender Lembrando que As entregas Continuam Viu gente? Aqui de Fortaleza Região metropolitana Região metropolitana Nós no sábado Estamos fazendo As entregas Então faça Seu pedido Rápido Chegar nos frisadores A gente já está Anotando Já estamos com Bastante comida Pra entregar Então já Aprece e faz o teu Que a gente entrega Pessoalmente Bebe água Vocês cuidam Tão bem de mim Né gente? Beba água Pipo Uma coisa boa É água Gente Então vamos lá Um jarro Eu ia montar Até esse arranjo Hoje no jarro De madeira Baixinho Mas como eu pedi Pro Marcelo preparar Esse Ele fica ali Me dá ali Marcelo Aquele jarro Vai ter deixado um aqui Mas me dá aquele jarro Você sabia Que os pipo Tão tão famosos Mas tão famosos Que apareceram No Google Olha aqui Essa minha filha Viu? Gente Esse aqui É o jarro Quadrado Eu ia montar nele Aqui também Fica lindo Ele baixinho Tá bom? Então quem tiver E quiser montar Um arranjo No jarrinho Baixinho Também Fica maravilhoso Aqui ó Nós vamos fazer Um galho De folha Jucinana Como é que eu faço Um galho De folha? Jú Cheguei agora Como é que eu faço Pra ver a live De folha? Você chegou agora Você vai ficar comigo Até terminar a live Quando terminar Aí eu salvo E fica aqui Aí você volta Assiste do início Passo a passo Beleza? Você não perdeu Não Porque você vai Poder assistir De novo Tá bom Querida? Estão pedindo Pra tomar mais água Eita gente Não se preocupe Não gente É porque assim Eu tô gravando Tanto vídeo Direto Falando 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 Que aí fica Um pouquinho Rouca Mas tá normal Viu? Dá pra aguentar A noite inteira A tarde inteira Falando Mas eu vou beber Porque eu sou obediente Eu obedeço vocês E o Marcelo É o Marcelo Pronto Faz o que? Não tá aqui Você tá perguntando O jarro não Gente Marcelo ainda nem foi olhar Aquele jarro Que ele ninguém tava fazendo Não foi? Eu acho que ele botou Pra secar Cadê Marcelo o jarro? Tá ali Só a metade A chuva Pendeu o rosto Ele deixou Marcelo Ele deixou aqui No quintal E aí A chuva Bateu Ele tá dizendo Só tá a metade Sei não Tava tão lindo Gente Pipou Pipou Esse jarro é de gesso É de gesso Viu? Isso aqui é gesso É marmorizado Nem parece Mas é de gesso Por isso que a gente Não manda pra fora Porque É questão de Transportadora Pra não quebrar Gente Então tá aqui Cadê o vaso Do professor Marcelo? Pois é Marcelo Ele deixou lá fora Então aqui Eu vou vir E aí A chuva molhou E Não Talvez nem se vai mais Mas ele vai fazer outro Tá ali Mas eu vou ver O que eu faço com ele Vai mostrar Amanhã Amanhã não Sexta-feira A gente tá falando Esse jarro é feito de bola? Não Não sei gente É não Ele é feito de gesso Entendi Feito de bola De açouco De balão Não é não Não é não Que dá pra fazer Esse jarro bem legal Quanto é esse jarro? Eu nem sei É na faixa de quanto Marcelo? Esse jarro Ele tá 15 reais Que eu já falei Tá 15 a 16 Viu? É Nessa faixa Bem alunas Ó Vou colocar Estaflo aqui Eu corto O arame Vou colocar Aquela do ladinho Mas o arame Que lindo Né? Já fica lindo Assim Não Mariana é demais Eu fiz Essa outra flor Um pouco menor Agora que estiver gostando Mandar os coraçãozinhos pra nós Um abraço pra Conceição De Juazeiro do Norte Juazeiro People Conceição Tô com saudade de vocês Minhas alunas Top demais Beijo Beijo Depois virar pra fazer Suspense Ah é Ele quer que eu vire pra mim Depois eu vire Vocês já ouviram Né? Essa menina é demais Viu gente? Suspense Ó Suspense Olha que massa Pera aí Deixa eu colocar aqui Um gado de folha Vocês vão olhando aí Depois eu mostro Ele de frente Pra vocês Vê Eu vou ter o gaio Eu não posso saber também Pera aí Que eu mostro já Pra vocês Qual o frisador dessa peça? O nome do frisador Dessa peça Fonação Lintar as cordas locais Orientação de Fonoaudiologa Fonoaudiologo É Eu gosto mesmo Viu? E também eu uso Própolis Viu? Pode deixar Eu sou Quando ter aula aqui? Ah Sexta-feira Viu? Sexta-feira Vai ter aula aqui Amanhã Nossa aula A gente não esquece Oito horas da noite Você que é acostumado Me acompanhar Que gosta dos trabalhos Você vai ser surpreendida Vocês não vão se surpreender Dessa vez Vocês vão ser surpreendida Palavra da People Ju Parabéns Ju Tá linda essa transformação Jairto Souza Jairto meu amigo Um abraço pra você Maceió né Estamos chegando aí Maceió também Ele de Maceió Vai lá piraca Responda aí Jairto Jairto Souza Essa aí É show Pronto Ele vai responder Acho que ele vai ter uma senhora Não Acho que é dela piraca Não Diz aí Jairto Nós estamos com dúvida Não Não tu é Ó Vem aqui A Lúcia Paixão Dizem que eu sou show Eita Jairto Tu é show Ele nem é da cidade de Barros não Não Sei não Agora tu me confundiu toda Venho agora com esta flor aqui Ó Dando você aí Jairto Como é lindo o seu trabalho Que bom que vocês estão gostando Meus amores Ó Venho Levo um pouquinho Olha só Até aqui Tá bonito Gente Pra você se inscrever Na página aqui Tem as propagandazinhas Que você já clica E já sai lá No link Já abre no local Caso você não consiga Ó Esse WhatsApp Você adiciona E manda uma mensagem Quero me escrever Pra aula do dia 11 Que aí a gente vai te orientar E você já sai lá Escrito Tá bom Só não pode perder Ó Venho agora Eu aumentei aqui Este arame Não vou usar a mangueira Porque com o arame Fica bem firme Dobrei a ponta E vou colocar ele aqui Ai Que arranjo Tu vai vender? Me perguntou Eu? Vai conseguir vender Um arranjo lindo desse? Eita Essa minha filha Ela se empolga demais Né gente? Lembrando que Esse arranjo aqui Tem um estilo diferente Vindo é porque Tá torto não É o estilo do arranjo É transformado Estilo diferente É moda A gente diz que é moda Olha que lindo Gente Que nota vocês dão Para o meu arranjo Aqui? Por mim não tem nota Tem Tem classificação Ai ai Que classificação é? Primeiro lugar De tantos arranjos Vocês gostaram Do esse arranjo? Responde aí Pico O arro Arrasou Gostaram? Gente Cada arranjo que a gente faz Gostaram da transformação? A transformação Deixa ele de ladinho Que bom né? Que vocês gostaram Então esse é o nosso arranjo Marcelo vem pra cá Pra gente printar Olha um print Pra vocês Compartilhar Vamos printar Bora printar aí Pra nós Eita que eu vou pintar Bora Olha eu aqui Mais um segundo Mais um minuto Minuto Um Dois Beleza Francisca Francisca Cláudia Ela não perde o print Né Francisca Cláudia Gente Esse foi o nosso arranjo Da flor Tropicalia Eu espero muito Que vocês tenham gostado Vamos agora ensinando A frisar Rapidinho Aqui Minuto 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 Eu conto com todas vocês Amanhã de Oito horas da noite E eu já estou ansiosa Vocês vão super amar Marcelo vai frisar Vou afastar aqui a cadeira Olha ali volta Sanduicheira já tá quente Tá certo? Pronto Já tirei meu print Vou colocar a pétala Aqui na sanduicheira Deixa eu ver aqui Como é que tá o arranjo Lindo né? Tô vendo aqui os comentários De vocês Obrigada gente Pelo carinho Vão comentando Manda chuvinha de coração Que ainda dá Obrigada pela audiência Ainda tem 560 Pode gente Logo quando eu comecei Eu fiz uma semana De flores de cetim Vou já trazer de novo Pra vocês Viu? Mais novidades No cetim Na flanela Beleza? Já tentei Que bom Ainda temos 548 Isso é muito bom Gente Sinal que vocês Estão gostando Da aula Já aí Essa vai ficar Mais bonita Marcelo Eita coisa boa Vocês estão vendo aí? Tá bom Duas pétalas né Marcelo? Duas pétalas aqui Vou frisar aqui Vou ver Vou mostrar pra vocês Mostra bem pra cá Agora eu estou aqui Na câmera Pronto Puxando bem pra perto Isso é um perigo Viu aluna? Não Talvez eu derrubei Mas eu estou aprendendo Meu filho Quem disse que eu não aprendo? Parabéns Pipa Cristina falou Elisabeto Olá Jússi Boa tarde Você não Não vejo a hora De te ver Em Juazeiro da Bahia Gente Juazeiro da Bahia Eu estou com saudade Também estou com saudade De Juazeiro da Bahia Petrolina Oba Dizem que as crianças São proibidas De mexer nas coisas Na câmera Pra não derrubar Mas a mamãe Está parecendo uma criança Ó gente Está vendo aí Pode nem mexer Gente É desse jeito mesmo Eu assumo Que eu sou meio assim Olha aqui Frisei aqui Agora como é que eu vou fazer Vou recortar aqui Cadê minha tesoura Aquela tesoura ali Vamos lá pegar Eu amo ela Está por aí? Ju Manda um abraço Pra vinte leite e uva Ó E de uva Bahia Beijo, beijo, beijo Como é que eu vou cortar Essa flor? Olha cá Vamos colocar Essa posição aqui Cabeça Ponta cabeça Ó Ponta aqui Deixa eu virar mais pra cá Marcelo Deixa eu virar aqui Deixa eu puxar Vai Olha cá Coloca a tesoura aqui Vocês vêm por aqui Ó Nessa posição Eita que eu estou Cinegrafista top Não estou, gente? Olha cá Baixa um pouquinho a mão Ó Isso Olha aí Orientando o Marcelo Olha Olha a transformação, gente Olha Que linda Sei, né? Essa família Amoflou mesmo Olha cá Vira pra cá Pra câmera Isso Pronto Agora vai cortar a outra Pronto É assim, ó Essa daqui é aquela maiorzinha Olha a média Pra cá Baixa, 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 baixa Terra É Olha cá Pode baixar mais Que eu dou o zoom Dá o zoom Ó Bem de perto Baixa mais ela um pouquinho Isso Estão bastando aí Como cinegrafista, gente? Terra O amor Em quatro anos Em Juazeiro É Muito bom mesmo, gente Você viu essa regala que caiu aí? O molde é feito com a tampa, viu? Ó Se preocupe, não Não tem erro Lindo Sol de Mauá, São Paulo Um beijo pra São Paulo Minhas people Meu Deus Que maravilha Vocês viram aqui? Baixa pra cá Deixa eu tirar o zoom Vocês viram Pronto Tá vendo aqui? Grande e a média A pequena você vai cortar um pouquinho menor, né Marcelo? Pois é A menorzinha você também corta Aí depois coloca o que atrás? Depois cola o cabinho Pronto Aí a aula completa, viu, gente? Olha Pintura Aí vem aqui o cabinho, ó Olha só Deixa eu afastar o olho um pouquinho O cabinho nessa posição Ó Passa cola no cabinho Passa cola O certo é você passar cola no cabinho Isso aqui se chama cabinho, viu? Que a gente chama o horário 22, tá certo? Olha cá, ó Manda um beijo pra Claudinha Silva Olha cá E também explica pra ela aí de novo Como é que pode se inscrever Um abraço pra vocês Bora lá E eu cheguei aqui por trás Como é que se inscreve? Passa um recado Gente, ó Um beijo Claudinha Silva Como é que se inscreve, ó O ato exato da pipa Pede informação Quero que me inscrever Pra aula do dia 11 Que amanhã, gente Já é amanhã Meu Deus Já vocês viram aí Os meus vídeos Como é maravilhoso Eu passo assim Olhando Se vocês estão Né? Tão ligado ou não Fico observando também Essa pipa É muito criativa, né, gente? Eu gosto, viu? Gente, eu fiz um Que eu disse Marcela Você não coloque Eu cheguei Fiz tchauzinho E levantei meu rosto Gente, quando eu levantei O meu rosto Eu parecia mais o que, Marcela? O Tioque O Tioque Assustando Assustando Eu não, não, não Eu saí da própria Vamos botar no filme de terror Dá certinho Não, queria botar no filme de terror Como é que pode Eu a pipa, né? Deixei não Tô nem beijo E o cabelo de japonês É, o cabelinho é assim De cocô Gente, tô brincando, viu? Que Deus abençoe a cada uma de vocês Já sei que vocês estão inscritas Quem não se inscreveu Vai se inscrever pra aula de amanhã Espero vocês lá Estou ansiosa Pra passar E pra te provar Como você vai conseguir O que eu tô dizendo pra vocês Não posso falar mais Mas espero vocês amanhã Conto com a sua presença Porque vai ser muito top E outra coisa, ó Não bate essa benção só pra você, não Chame sua colega Chame seus vizinhos Mande se inscrever Né? Se inscreve Compartilha nos grupos Porque eu quero que mais pessoas Sejam alcançadas Um beijo Nossa rã está aqui Ela não tá vendo, Marcelo? Muito obrigada Pela audiência Muito obrigada Conto com vocês amanhã E sexta-feira Também com aula de pintura Então você que ainda quer aprender mais Vem aqui com a Mil Flores Fortaleza Flores da Pipa Com você Pra você E por você Beijo Beijo Obrigado.